Na noite da última segunda-feira, o plenário da Câmara Municipal foi palco de comemoração para alguns e de despedida para outros, pois por meio do programa Vereador Mirim, ocorreu a 16ª Sessão Ordinária do Ano e a cerimônia de diplomação dos novos vereadores mirins, titulares e suplentes eleitos para a Legislatura de 2018. A última sessão da Legislatura de 2017, um momento gratificante, um momento de relembrar como foi esse ano de 2017 e um novo momento para os vereadores mirins da Legislatura de 2018, que a partir de hoje conhecem o que é o Parlamento, conhecem quais são as suas atribuições que exercerão a partir do ano de 2018. Os 15 novos vereadores mirins e seus suplentes foram escolhidos entre 149 candidatos de 35 escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino do município. E nesta noite especial, eles receberam a diplomação e alguns falaram da satisfação de fazer parte desse trabalho. E eu estou muito satisfeito que a minha escola, os meus amigos, tenham me escolhido e confiaram em mim para isso. Eu fui uma das escolhidas da minha escola entre tantas pessoas tão boas, né? A Grace, minha suplente, muito boa. Sim, eu agradeço muito eles terem me escolhido. Eu fico bem lisonjada com isso porque todo mundo poderia estar aqui, mas eu acho que Deus tem um plano para cada um e essa é a minha hora de agir para mudar o planeta. O plenário ficou lotado para a celebração. Entre os convidados para a cerimônia estavam autoridades municipais, familiares dos vereadores mirins, alguns professores e diretores de escolas de Blumenau. O presidente da Câmara e vereadores presentes deixaram recado para os pequenos parlamentares. Blumenau é pioneira nesse projeto da Câmara Mirim e não deixa de ser um investimento no futuro do nosso país. Porque nós precisamos cada vez mais ver nossas crianças, nossos adolescentes e a juventude envolvida com as questões políticas. Poderem se envolver e dessa forma também contribuírem com as mudanças necessárias na questão política do nosso país. Devemos fazer bem aqui o nosso dever de casa. Uma felicidade muito grande ver aqui a Câmara de Vereadores repleta e de vereadores mirins. Essa turma que completa um ciclo agora é uma turma fantástica. Realmente são excepcionais e que com certeza evoluíram muito aqui desde que começaram, em todos os sentidos. E é muito feliz também ver novos integrantes, essa gurizada entrando com todo o gás aqui na Câmara Mirim. E tem todo o nosso apoio. Eu acho que foi um momento sublime e alegre para ambos. Para quem está saindo, que viveu um ano maravilhoso, significativo, de muito aprendizado. E para quem está chegando para vivenciar essa experiência. Quando essa força juvenil começa a pensar, a perceber a política como um espaço importante de luta política, de história política. E vendo na política a possibilidade de transformação de vidas, eu penso que a sociedade está caminhando para bons caminhos. É um ano de aprendizado. Para quem está saindo, carrega daqui muito conhecimento, conhecimento importante. Vai se tornar um cidadão mais esclarecido e entendedor das coisas aqui da Casa Legislativa. Para quem está entrando, vai ser um ano de muito trabalho, de muito aprendizado. E é importante que nós tenhamos isso. Que o jovem trabalhe com isso. Que o jovem venha para cá, conheça a realidade. Quem sabe daqui não saiam futuros vereadores. Ou, mesmo que não saiam vereadores, saiam bons cidadãos que vão realmente cobrar do Poder Executivo, cobrar do Poder Legislativo. Vão ser mais conscientes nas suas escolhas. Acho que isso aqui é uma grande oportunidade de abrir os horizontes para eles. E por isso eu tenho também um carinho muito especial. A gente sempre acompanha esse programa, as ações, os projetos. E fiz questão aqui de vir dar um abraço, de vir dar uma mensagem de alegria, de estimular esses jovens para que eles não desistam, sobretudo, do compromisso coletivo, o compromisso social e da vida pública. Porque eu acredito, sobretudo, que essa nova geração, assumindo as responsabilidades, a gente vai transformar gradativamente. Não é um processo fácil, mas a gente vai mudando a lógica da política e da sociedade brasileira. Para os que chegam, são novos desafios. E para os que saem, foi um ano cheio de emoções e trabalhos realizados. Eu estou satisfeita, muito satisfeita, realmente, por ter conseguido completar esse ano de uma forma muito satisfatória. E eu acho que eu sou um exemplo de que suplente, ele não é um qualquer ali, um tapa-buraco, sabe? Porque eu fui, eu entrei como suplente, eu estava na sessão de diplomação como suplente e na sessão de posse eu fui como titular. Para mim foi uma grande experiência participar aqui do programa, né? Eu nem imaginava que eu ia querer participar, participar. Mas hoje, depois de passar esse ano inteiro aqui com o vereador Mirim, com os novos vereadores Mirim aqui, eu espero que eles façam um trabalho excelente como a gente fez.